Vem cá no pai. Não, tu já vai, já vai detonar. Vem cá. Vem cá. Aonde tu vai? Aí tu tá minha jaguara. Fica aqui. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer? Não vai cagar em mim, né, jaguara? Tá, vai, vai, vai. Olha só. Que jaguara. É, essa vale ouro. Tu não vai botar ovo aí agora. É. Tu não vai botar ovo agora aí. Tu é jaguara mesmo, tu bota ovo em cima do puleiro e larga lá pra baixo. Daí não dá, né, fiá? Ó, ó teu namorado lá te chamando. Vai lá. Não, não, Nenê. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? É, já é, já é, agora, véi. Vai, bota o ovo lá. Já tem tua caixinha, tem tudo lá pra ti. Tem tudo lá pra ti. Eu te dei tudo lá que tu quer. Deixa eu buscar, ó teu namorado. Desce lá. O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu abraço, posso. Passa-se por...